Por vezes, nós deixamos a nossa fé ser abalada devido à visão que nós temos do cenário. Você sabia que quando a gente deixa de olhar com os olhos espirituais, a gente enxerga o cenário que o nosso inimigo quer nos mostrar? Às vezes o gigante não é tão grande, mas por falta da visão espiritual, você contempla ele como um gigante. Você olha para a enfermidade que não é incurável, mas você vê incurável. Ei, hoje essa palavra é para a tua vida. Hoje Deus manda dizer, comece a enxergar além da tempestade. Comece a crer na providência divina. Comece a olhar para aquela porta que não abre e comece a enxergar ela aberta. Porque a fé, ela faz isso. Ela abre porta onde não tem. Você está entendendo que Deus está falando com você? Como você se sente enfraquecido diante dessa situação que se levantou diante da tua vida por esses dias? Olha o cenário que o inimigo tem te mostrado. E por causa desse cenário que Satanás te mostrou, você hoje se sente enfraquecido dizendo, Deus, será que não vai ter mudança no meu casamento? Será que a minha vida não vai ser mudada? Será, Senhor, que o meu filho não vai sair das drogas? Será, Deus, que não vai ter porta aberta para a minha vida? Até quando eu vou ficar nesse fundo do poço? Hoje Deus diz, estou entrando com providência. Você precisa viver essa experiência que eu tenho contigo. Mas para isso você precisa passar pelo deserto. Precisa viver esse cenário a qual você olha e não vê saída. Ei, é aí nesse cenário de derrota que eu vou mostrar o meu poder. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Portanto, creia. Enxergue além da circunstância. E você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Receba esta palavra para o teu coração. Vai nos comentários. Deixa seu nome e sua cidade. Dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé.